Vendo peixe, meus amigos, então nós aqui direcionado a Curubu, Xatiba, saindo do camping Camp, clube, vamos nós Estradinha de chão aqui, mas isso que é boa Eu tô de chão Aqui tá o farol aqui Dá 26km para Curubu, Xatiba, daqui Os falés aqui muito bonitos Só ficou um casal Vou tomar Andadinha aqui por cima Praia da Paixão Praia da Paixão Olha a altura que é isso aí Paléss muito linda aqui, ó Tem um povo Uh Olha meu povo, muito lindo aqui Oi meu povo, vai nós Diretamente pra Curumuxativa A estradinha aqui tem curva com força Hora dos alô, mandar um alô aqui pra meu amigo Que tem canal no Youtube Drone Xereta Meu amigo, esse drone Xereta lá de Alagoas Geraldo Nascimento Caminhoneiro, tem canal também Minas Gerais, Patinga Mandar um alô também pra meu amigo aqui Tom Drone Minas Gerais Mandar um alô aqui pra Evangelista Lá do Rio de Janeiro Canal no Youtube também Evangelista Drone Mandar um alô aqui pra Delina Minha prima Delina Segue sempre no canal Mandar um alô pra Prima Aérea Toda a família Mandar um alô pra Kelly Kenia, Andros e Negros São meus irmãos São meus irmãos Mandar um alô aqui pra Mandar um alô pra Pra Rússia Valdemir Tem canal no Youtube também Mandar um alô aqui pra José Lito no Goiás São meus seguidores São meus seguidores Prima dos lá no Guariba Teclaí São meus primos lá de Guariba Mato Grosso Mandar um alô aí pra toda a minha família Todo o seguidor que me segue Me acompanha Mandar um alô aí pra todos Tinha aquele abraço Meu carinho Minhas consideração A todos vocês que entraram no meu vídeo E nos assistir por aí A gente deixa aqui as consideração Meu respeito Aquele abraço a todos Boa sexta-feira Bom final de semana Que Deus nos abençoe sempre Então nós aqui mostrando aqui Muitas coisas Muitas maravilhas aqui pra vocês As belezas da natureza Mostrando Tem um ciclista que vai passando aqui Pedalando Coitado tá cansado Então vamos Tem tanta gente Tem canal aí Mas a gente não lembra O nome de todos Tá Mas deixa um abraço A todos vocês Que nos seguem Nos acompanham Tem o meu amigo A gente segue ele direto também Aí é o É o Guto Canal grande no Youtube Tem As aventuras do Guto As aventuras do Joanela Evaristo Tá Biridó Tem muita gente Os pescadores Tem Os pescadores também Muita gente Então deixa um abraço A todos vocês Tá Guerreiro do Mar Todos vocês aí Que tem canal Que não tem Sejam todos bem-vindos Ao canal de Jailto Vídeo Dron Nós aqui Mostrando uma vilazinha Que a gente tá passando Por aqui Aquele abraço A todos Um bom dia Boa tarde Boa noite Bem movimentazinha A coisa aqui Hotel Praia da Paixão Aquele abraço Gente Muito bem-vindos Muito bem-vindos A Praia da Paixão Por aqui tem a entrada da Praia da Paixão Já tinha uma mercearia aqui marcando Praia da Paixão Então deve ser por aqui A chuvinha pegou hoje Praia da Paixão A entrada Muito bonito Muito bonito Hotel Praia da Paixão Muito bonito a coisa aqui Tá meu pessoal Aperta ao público Nesta noite Ai chuvinha Ainda vai pra lá Hoje Pode me deixar Não vai ser que nem ontem Só É só pra baixar a poenda Tá bonita aí meu povo A Praia Olha que linda Praia do Tororão Muito linda Tororão Cabana Tororão Voltou pro da Paixão Da Praia da Paixão Costa da Valeia Prada Bahia Que é Tchau Onde fica a estrela Ouro, só em Felipe Olha, até boa a estadia aqui Ai meu povo, estradinha aqui jogaram areia pra ver se vai, se não sobe não, tá? Tem areia aqui, um negócio é bem tenso Ouro Ouro Aqui aqui já choveu bom É, caiu água aqui Ouro 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 Também que vai e volta Ouro 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 Paraíso Vai paraíso É meu povo, o negócio aqui tá ruim Pra cá já não tá tendo mais areia Nas ladeiras A chuva caiu A chuva caiu Banho de praia hoje já era Banho de praia não tem jeito Pra conhecer os locais aí E trazer os conteúdos Não é fácil não viu meu povo É meio sofrido mas Em dias a turma a gente gosta de fazer isso né Então peço vocês aí que Olhem os vídeos Inscrevem, compartilhem, comentem Olha a roça de mamão aqui ó meu povo Ajuda muito tá Inscreve-se no canal Ajuda muito o canal crescer Pra gente buscar novos conteúdos aí Pra mostrar a todos, tá bom meu povo Nossa de mamão que linda Não sei se tá chegando, não sei se não dá Tem uma pratinha ali Não sei o que que tá marcando Aí meu povo que tem duas entradas Tem que ver Coromuxatiba Sai em Tamaraju Na BS 101 Aqui é uma entrada Dá 40 km Aqui E lá na frente tem outra entrada também Dá uns 40 e poucos km Mas a estrada diz que é mais ruim Então essa é a primeira entrada Então essa é a primeira entrada Que tem um índio Que tem um eletrônico aqui E mora por aqui Diz que essa é boa Aí meu povo Eletrônica Sul Eletrônica Sul aí ó Concerto em geral Aqui labrasse Aí ó Aqui a gente mostra aí de tudo Faz vídeo de tudo Ajuda todos aqueles que precisa Que não precisa também Nós estamos mostrando Ajudando Nesse mundo Nós precisamos de todo mundo Então a gente tem que ajudar Todos aqueles que Precisa sobreviver Precisa sobreviver Aqui nosso canal aqui Através de nosso canal A gente já Às vezes Vê terra pra comprar Num canto aí Já compra Vê Outras coisas Já entram em contato Então a gente procura Cuidar todo mundo Só uma ponte nova Só uma ponte nova Tchau 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 Vai já parar a Mirim Café aprontado por aqui Muito, olha Muito bonito ainda Muito café A estrada é de chão, mas é boa, né? É boa Não é ruim, não Oi meu povo Não segue, nos acompanha Mais uma aventura aqui Até com Curumuxatiba Nome ruim de falar Uma pontazinha de madeira Curumuxatiba Praia Dois Irmãos, Curumuxatiba Pousada Bela Vista Pousada Sol do Verão E a chuvinha foi embora, mas Prometendo mais Escondidinho de Curu Visite Xatiba Puro Xatiba Entendeu? Entendi Vamos usar a ladeirinha É boa Vai nóis meu povo Meus amigos, boa tarde Então, QR Cuide aí Pra vocês que gostam de assistir o vídeo na televisão É só apontar a câmera do celular Pro QR Cuide E se inscrever no canal do Jailto Vídeo Drone Eu agradeço a todos que se inscrever Compartilhar, comentar Deixa aquele abraço a todos vocês Tenha uma boa tarde Boa noite Bom dia Deus nos abençoe sempre Música Aqui o sol está quente Praia Dois Irmãos E aqui que é o muro chatiba Bom dia A gente já acumulou o chatiba Já acumulou o chatiba aqui Só que a cidade é depois da represa Aqui é bairro Você pode ir aqui direto Não sai dessa estrada aqui não Vai nela direto Vai ter duas Vai ter uma aqui na frente Depois do posto Aí sobe ela Tem uma igreja redonda desse lado Desce fazendo uma curva Aí você vai ver uma represa Aí começa o calçamento Ali já é a cidade Obrigado Bom final de semana a todos nós Vocês não viram aqui é só índio O cara comprou uma terra na Panecisa Não viram que tem uma esmola Tudo é índio Tudo Aqui é bom que é bom né O catamarã Ó Bem-vinda Curum o chatiba Aí ó Bem-vinda Curum o chatiba Chegamos Diz o 619 Tem dias Aqui tem um posto Diz S10 Seria o 619 Caralho não Aí Escrito também Aditivado Aditivado E dá pra soltar o drone aqui Será? Dá Dá